Veja que impressionante, mais um acontecimento incrível na TV Selvagem, dessa vez envolvendo um corvo e uma cobra em uma luta intensa. Mas como esses dois animais chegaram nesse confronto? E quem sairá vitorioso de mais um duelo selvagem até a morte? Essas são as aves, e podemos encontrar uma variedade incrível desses seres espalhados em todos os continentes. Esse motivo revela que esses seres são extremamente inteligentes e habilidosos. Mas entre essa gama de variedades incríveis, podemos encontrar um em específico, muito indiferente. O corvo. E um dos seus diferenciais é que ele é capaz de replicar algumas falas humanas, assim como os papagaios. No entanto, esse ser vive em um mundo selvagem, e isso significa que ele é capaz de atacar qualquer coisa que possa servir como alimento. Assim como vamos ver esse registro incrível. Aqui vemos esses corvos em frente a uma cobra assustadora. Mas essas aves não se intimidam nem um pouco perante o perigo. E presenciamos os corvos distribuindo diversos ataques assustadores. A cobra não tem nenhum tipo de chance de ganhar essa batalha. E no final desse encontro, vemos a serpente praticamente morta, sem forças para lutar por sua própria vida. Esse foi realmente um acontecimento incrível que tivemos a sorte de ter sido registrado. O que você achou desse vídeo? Comente e não esqueça de compartilhar com seus amigos.